Casinha Antiga Casinha Antiga Casinha Antiga Casinha Antiga a saudade faz sonhar ver no terreiro a sombra dela de um pomar nosso passado sempre vivo a recordar voltar não volto pra ninguém me ver chorar quanta saudade da minha casinha Morada dela, iai, morada minha Muita saudade da minha casinha Morada dela, iai, morada minha Casinha antiga onde estão meus amiguinhos Vou caminhando neste mundo tão sozinho Casinha antiga onde anda minha flor Aquela quem foi o meu primeiro amor Quanta saudade da minha casinha Morada dela, iai, morada minha Quanta saudade da minha casinha Morada dela, iai, morada minha